O TCE Ceará vai realizar de 24, 25 e 26 de janeiro o Hackathon. Primeiro concurso cultural promovido pela corte cearense. Com o tema, combatendo a corrupção com inteligência colaborativa, o TCE busca uma plataforma que possa processar um grande volume de dados e assim oferecer mais transparência a você, cidadão. Os três primeiros colocados terão premiação em dinheiro. 24, 25 e 26 de janeiro, Hackathon, no Sebrae Lab.